Levanta cedo Levanta cedo Chega a colheita É aquela correria Preparando a sacaria Pra botar no caminhão Lá no terreiro No momento da partilha Uma parte é da família E a outra do patrão Soldado herói Com batente Defensor Destemido labrador Segue de cabeça erguida E de joelho Agradece ao criador Porque nunca lhe faltou O seu prato de comida O seu prato de comida